Tô com vocês, meu pai. Tô com vocês. Eu acredito, só isso. Não tem mais se ouviu, não, mas eu acredito. Não tem mais se ouviu. Não tem mais se ouviu. Não tem mais se ouviu. Você me cheia assim contigo, se tudo não ficar de nada eu tô saindo do outro E como é que você não liga, eu tô com a fonte de ver Se der, eu vou sobrar todo o tempo pra ter que ir Se que sabe, deve ser que eu ia como tá Mas é de uma que eu fiz pra você O processo é do outro Eu tô no dedo, no aviso de 95 E na pula, 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 pula Passa aí, passa aí, quer passar pra me pegarem Hora de pata, é isso que eu deixo a palaca Tava tempo de raporra, não cedo a razão Sai que bora, tem como uma nossa cara, essa menina Turma com ela, mãe, sim, passazinho Na cabeça batida, na cama com cappuccino Tava curtido, contigo, nós é quem cansa o maninho Hoje é dia de banqueia, com o chão que me trinca Ela já tá sem caralho, feia Dava mesmo até de coração Minha pulação de buraco, que eu faço É que bora, pula, pula Tavaathers, tive show Tava conquista minha mãe, senta minha mãe Conhecei, trem hoxe Mas você vai para mim sabera, sanga desde cemain результат, fakta policing Tava hip que ser, pra whiskey Tava hip que ser, tava hip que ser Gora, não adoração de cinqui Tava quanto tranca Tava intentando inimigo, que eu faço Cabe em que eu faço Cabe em que eu faço Tavaigent Têm T蓮 Tava Tava A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL